Depois de muito tempo, Brawl Stars volta ao normal E essa cor linda que estava Ah, você joga Brawl Stars que bem Ai, que legal Brawl e Raro Pena que eu não tenho gemas Let's do this Let's go Let's go Tá bugadinho Uau, já tem seis, ó Muito legal Muito anormal Agora tá tudo certo Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.